ó bora imaginar que a gente é youtuber como é que a gente faria esse vídeo parece que você está num túnel, eu não estou escutando nada do que você está falando O O O ZUMBI uma coisa que eu gosto é que agora você pode fazer e se liga Mergulhar no chão aqui ó uii Ah, não fiz certo E aí ele fica sentadinho com as perninhas Olha aqui, olha aqui O que é isso? Como é que dá essas piruetas? Faz de novo. Uou, guys, ela é acrobata. Mas que siga. Eu não sei se eu consigo. Eu não tenho coordenação pra isso. Eu consigo virar um pouquinho só. Aquela viradinha rápida. Ó, você tem a mesma quantidade de grana que eu, então... Se puder abrir a porta, né? Eu tô cansado de pagar por tudo por aqui. Eu sou um homem moderno. Eu acredito na igualdade. E parte da igualdade consiste na mulher pagar as contas. Então, por favor... Vamos abrir a carteira pro açulão. Ela tá aqui dentro, pronto. Uou, guys! Uma arma dourada! Dourada não, laranja, né? Laranja? É, raridade laranja. Não tem tipo verde, azul. Roxa. Vem uma laranjinha pra mim. Pior que não é muito... Ou ela é boa, assim? Caramba! A melhor coisa que você tem que fazer é pegar a arma laranja e colocar no último pack-a-pants. Verdade. Eu vou fazer isso daqui a pouco. Eu só tô esperando você abrir as portas pra mim. Ô, louco! Peguei outra arma laranja! Ah, não é possível! Sério mesmo? O outro está muito feliz. Ele falou... Baralho! Que sorte! Ah, não é possível, cara! Bem-vinda ao tempo da lacração, plebeia. Onde os homens ficam com as melhores coisas. Acho que é melhor parar de fazer essa piada. Pode encortar metade do filme. Relaxa, eu vou te salvar. Eu tô voltando a ser Sigma de verdade. Ô, dobro de pontos. Sai da frente, zumbi. Acabou a palhaçada. Zumbi, Springer. Acabou a lacração agora. Você consegue me dar dinheiro? Eu preciso muito de... Não, aí já tá exagerando também. Vou defender a minha amiga. É o máximo que eu posso fazer. Agora dá dinheiro, não. Aí é cada um por cima. Vai fazer life. Cuidado, 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 cuidado. Ah, se o Adler me segue, né? Uou, guys, o boss! Matei ele em 5 segundos. Já matei ele. Boa! Essa arma é do caramba. Uou, 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 uou. Quase que eu falei um palavrão. Não pode falar um palavrão, mas o Pedrinho tá assistindo. Ó, peguei um negócio de desconto, assim. Você pode conseguir comprar a P.E.K.A. Punch. Boa! Use o meu cupom. Cupom Azulão, para ter 90% de desconto. Na manual, ok? É só escolher o que você quer. Dobro de pontos também. Aproveita. Não é todo dia que você tem isso. Senta e assista. Ok. A, B. Eu vou sentar e assistir, ó. Não vou disparar um único tiro. Ai, justa, Azul! Eu quero só ver a sua estratégia gamer de altíssimo, ok? Tchanan! Uou, guys! Olha a arma dela! Tem lava! É igual o skin do Minecraft? Isso parece mais ervilha. Azul, me ajude, por favor! Calma aí, bro. Calma aí, bro. Eu tô fazendo tudo o que eu posso nesse exato momento, mas tem muitos zumbis. Acho que agora é a sua vez de sentar e olhar um pouquinho. Mas eu não quero perder minha arma! Calma, 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 calma. Eu não consigo, tem muitos zumbis aqui. Rápido, 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 rápido! Não, tô fora. Ai! Eu não vou jogar a partida, não. Eu só não vou nadar pra morrer na praia. Qual é? Eu não vou nadar pra morrer na praia, qual é? Não, relaxa. Vai dar tudo certo. Você perdeu a sua arma, eu perdi a minha carreira, porque eu vou ser cancelado nesse vídeo. Eu tenho certeza absoluta. Esse ajude acha que é superior às dongelhas, gai? Mas é um absurdo. Não, 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 não. Ajo vai ser cancelado. Só tô fazendo piada. Eu não tenho mais arma. Eu vou te escoltar agora. Literalmente não tem mais como matar ninguém. Não, eu vou te escoltar. Vamos lá comprar a sua arminha. Ah, eu tô babando ainda. É só o seu guarda-costas aqui. É só escolher a arma que você quer e eu te protejo. Só cuidado que tem muitos zumbis. Tenta não ficar parada por muito tempo. Relaxa, essas aranhas são cringers. É cringe, mas causa dano. Não, peguei que eu tinha, então. Vamos lá, pega o seu modzinho aí, seu acessório de munição. Pior que eu nem comprei um pra mim. Não peguei acessório de munição, aumentei a raridade da arma. Ah, que chique. Porque aumentando a raridade, você aumentou o dano também. Mas ela é mais gamer que eu, pessoal. Nem sabia que dava pra fazer isso. Guys, ó meu shampai chegando a Julião. Eu vou mostrar o Juvenal. Pronto. Valeu. Pior que o Juvenal parece Coca-Cola. Eu sempre quis tomar esses refrigerantes dos zombies. Deve ser horrível. Deve ser gostoso. Cuidado que tem muitos zumbis atrás. Esse modo dá uma dopamina absurda. Especialmente quando vem as medalhinhas por cima. Só falta ter um hit sound, igual no TF2. Aí ficaria a Sigma. Mas tem hit sound. Ah, é? Mas é muito baixinho. Não tô... Oh, não! Ah! Agora eu tô muito titty, guys. O que é o meu é daí? Não precisa me salvar, se não quiser. Eu tenho granada de cocução. Boa. Tem muitos zumbis atrás. Oh, louco! O azulejo mutante! Vamos matar ele! Por que você quer matar o azulejo? Porque ele não é o azulejo. Ele é fofo. É a versão maléfica dele. Sai daí! Ok, pessoal. Minha gata é chata, meu Deus! Ela tá mandando eu sair da partida. Ela não gosta de mim. Eu vou ativar meu helicóptero. Me dá a cobertura aqui. Não deixa me matarem, se não eu vou ficar meio chateado com você. Oh, legal, legal, legal. Olha que sigma, bro. Azul, tá vendo muitas! Eu tô dando cobertura aqui. Me protege, me protege, me protege. Oh, toca até um coquezinho básico. Bacana! Qual é? Aí, eu tô aqui, tô bem. Foi bem legal até. Tem outro helicóptero no chão, se você quiser pegar. Ah, não quero. É bacaninha de usar, só que é muito perigoso também. Ah, só que os zumbis não tratavam quando você tá com isso. Oh, então compensa, sim. Oh, pega aí pra fazer um teste. Parece um helicóptero de brinquedo. Eu não... Eu prefiro não arriscar a azul, né? Somente. Beleza, beleza. Eu vou ficar aqui no canto, fuzilando zumbis. Ai. Sem nem ao menos pensar direito. Pico da gameplay, realmente. Ficar num canto apertando o botão, igual uma besta. Bora vazar. Vamos, vamos, vamos! Vamos, Narutinho! Vamos, Chine! Cadê você? F8? É pra... Vem embora! Eu tô indo! Uou, guys! O que tá acontecendo? O que? Tá tudo em câmera lenta. É aqui, azul! Não, é no banco do resenho de rígula. Não, você tá no caminho errado, Chine. Tá no caminho certo. Então a gente se encontra lá. Cada um vai por um caminho. Que venço mais gamer. Que venço mais gamer. Ah! Uou, não, guys! Eles estão por toda parte. Você não faz ideia de quantos zumbis tem aqui. Ah, eu tenho, moçã. O pior é que eles não param de vir. Eu morria. Azul. É assim pra sempre. You left me behind. Não, eu falei. O caminho certo é pra cá. Você que não quis me seguir. É porque eu sempre vou pelo policial. Eu falei. Tem que ir pelo banco do resenho de... Caramba, tem que matar 57 zumbis. E um deles é o azulejo. Eu não sei se eu vou conseguir sozinho. Vai. Vai. Oh, não, guys! Eles quebraram o helicóptero? Eliminado. Eu não entendi porque eu fui eliminado. Se eu ainda tava vivo, mas ok. Será que é pra eu e você conseguir extrair pra extrair certinho? Não, porque tem um tempo certo. E se você não chega na hora, o zumbi mata o helicóptero. Macho tosco. Porque você poderia chamar outro helicóptero, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.